Perfis no Twitter que dizem pertencer ao grupo de hackers Anonymous Brasil, divulgaram na noite desta segunda-feira, supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos Carlos, Eduardo e Flávio, além de integrantes do governo e aliados do presidente, como a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Educação, Abram Ventralbe. Uma das contas que vazou os dados foi suspensa minutos depois, e o site onde estavam armazenadas, as informações saiu do ar. A conta que vazou supostos dados de autoridades brasileiras nesta segunda, estava sem publicar no Twitter desde outubro de 2018. No último domingo, anunciou a volta. Essa matéria você vê completa no portal Rápido no Ar. Acesse rapidonoar.com.br. Assine nosso canal aqui no YouTube, e não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aí E aí E aí Obrigado.